A migração de 33 rádios de AM para FM no Rio Grande do Sul foi formalizada em cerimônia no Palácio Piratini, que contou com a presença de empresários e representantes do setor. Os contratos de adaptação das outorgas foram assinados pelo governador José Ivo Sartori e pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. É uma nova fase do rádio, da rádio difusão, é um grande avanço, é um sonho da rádio difusão que se concretiza. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós encerramos um verdadeiro mutirão que foi feito por nossa Secretaria de Rádio Difusão para que pudéssemos, nesse momento, fazer a promoção de dezenas de rádios a essa nova fase de transformação. No Rio Grande do Sul, 35 emissoras já haviam aderido ao sistema. Com a mudança, as emissoras ganham mais qualidade de sinal, entre outras melhorias. Primeiro, qualidade de som. Segundo, a abrangência que o AM já perdeu está em extinção, esse canal. E, logicamente, o faturamento, o setor financeiro das emissoras que estava perdendo, o AM estava completamente deixando de existir e demitindo. Essa é a realidade. Hoje, estamos renascendo para um novo momento da história do rádio gaúcho. A partir da formalização, as rádios devem elaborar um projeto técnico de instalação de FM e solicitar a Anatel a autorização de uso da radiofrequência. Em todo o Brasil, cerca de 1.500 rádios já solicitaram a migração. O rádio, ele tem muito mais sentido, às vezes, lá na própria comunidade. Porque é ali que ele fica sabendo tudo o que acontece na vida da sua cidade, na vida da sua comunidade. Assim como quem mora na comunidade sabe que ali é que está a vida verdadeira. Porque lá é que ele precisa satisfazer as suas grandes necessidades, inclusive esta da comunicação.